Olá pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Krishna, eu trabalho na área de inovação do Sebrae Nacional e eu queria fazer um convite especial para vocês, para o terceiro simpósio de administração e economia da UFGD. Eu vou ministrar uma palestra sobre o ecossistema de inovação de Dourados, uma oportunidade muito interessante para vocês se apropriarem de todo o processo que foi co-construído com os principais atores de inovação e tecnologia do município. Vai ser no dia 9 de setembro, às 19h. Não perca!